A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A importância do COMPEL é exatamente essa. Abrir portas para que novos autores, que em outras condições não teriam como publicar seus livros, possam fazer. O concurso é aberto a todo e qualquer autor da região do Vado do Aço. E o Clube dos Escritores de Partida, assim, incentiva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL